Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados. Como já é tradição aqui no canal, de 2 a 2 ou 3 a 3 meses eu reúno aqui um sacalhão cheio de lixo cosmético, neste caso o meu lixo cosmético, todos os produtos que eu cheguei até ao fim nos últimos meses e faço reviews rápidas de cada produto e dizer se gostei, se não gostei, se comprava ou se não. O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de terminados e hoje eu vou-vos mostrar tudo o que eu termino nos últimos 2 meses. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, precisamos começar. Ora, como sempre, em vídeos de terminados temos sempre wilds que eu chego até ao fim. Neste caso, os terminados dos últimos 2 meses foi o Refill de Desouders of the Wild, o Rainforest Oasis, que foi este aqui, que era um dos 2 edições limitadas de Natal e o Ocean Mist, que já ouvo várias vezes. Costuma haver on e off, é um dos meus cheiros favoritos de todo sempre e eu adoro. Sempre que há este eu uso sempre. Estes foram os terminados dos últimos 2 meses, mas tenho aqui para vos mostrar o novo cheiro de edição limitada. Não sei quanto tempo é que isto vai durar, mas é um cheiro de verão novo que é o Strawberry Dye Kitty. Eles já tiveram um cheiro de morangos antes, mas este Strawberry Dye Kitty está, na minha opinião, está um bocadinho melhor porque tem umas notas não só de morango, mas também tem tipo uns frutos vermelhos, pá, está fantástico. Diz que também tem frangueza, mirtilos, baunilha e cana-de-açúcar. É por isso que eu acho que ele está um bocado melhor do que o de morangos que houve há uns anos atrás. Eu acho que foi há 2 anos atrás, não foi o ano passado. O ano passado foi Beach Bum, Ocean Mist, Cherry Blossom. Acho que foi há 2 anos atrás que houve um de morango. Mas este está espetacular porque é um morango doce com toca-fruitos silvestres que eu adoro. Este então é o novo cheiro que temos de edição limitada para os próximos meses. Pelo menos é um dos cheiros de edição limitada de verão. Vocês já sabem que eu amo Wild, eu uso Wild desde 2020, portanto já lá vão quase 4 anos, faz 4 anos no final deste ano. E tem sido um desodorizante que eu tenho utilizado no desktop e eu nunca mais troquei porque para mim funciona. Eu sou uma daquelas pessoas que eu demorei tanto tempo para atinar com o desodorizante que é tipo agora não mexo mais e não troco mais. Adoro os refills, adoro os cheiros. Mas funciona que é o mais importante e acima de tudo é um desodorizante com ingredientes naturais que para mim era importante fazer esta troca, não ter alumina, não ter o álcool. Irritava-me imensas axilas. Eu estava sempre com tipo, parecia queimaduras mas era na verdade a irritação. E obviamente é melhor para o ambiente porque vocês têm os refills que são feitos tipo em bambu e em cartão. Isto é tudo reciclável. Compram uma case, basta terem uma ou podem ter várias como vocês preferirem, mas basta terem uma case. E vão trocando os refills todos os meses. Normalmente um refill dá-me para mais ou menos um mês. Há pessoas que duram um bocadinho mais que outras. Pá, depende. Eu tenho amigas que duram tipo dois meses. Conheço pessoas que duram três semanas. Para mim, normalmente um mês é um refill. Eu tenho um novo código de desconto. Vocês já sabiam que eu tenho sempre códigos de desconto da Wild. Normalmente os códigos vão mudando, mas neste momento o código que está disponível é RITASUMMER20. Eu vou por aqui. E dá-vos 20% de desconto em tudo no site da Wild. Não é só nos desodorizantes e nos refills. Dá-vos em tudo. Tanto nos gays de banho, que eu também já falei aqui no canal que são ótimos, como por exemplo nos bálsamos de lábios. Eles agora têm os novos lip balms, que eu vou experimentar, até porque eu acabei com um bálsamo de lábios e então está ótimo. Eles têm duas cases. Isto saiu agora, se não foi este mês, foi o mês passado. E quando saiu, isto escutou logo. Eu acho que foi tipo nos primeiros 5 dias ou o que foi, na primeira semana, que isto escutou logo. E então vocês compram, portanto, a embalagem de alumínio, tal como tipo os desodorizantes ou como os gays de banho. Têm duas cores disponíveis, o rosa e este azul bebê. E podem até pôr tipo o nome e tudo, tal como neste, por exemplo. Pronto, já são detalhes, mas se quiserem. E têm três recargas de bálsamo de lábios, três cheiros neste mês disponíveis. O original, que é tipo sem cheiro. Tem o Coconut and Vanilla, que no caso dos desodorizantes, por exemplo, é o meu chefe favorito. E tem o novo Peach and Mango, que é mais frutado, que foi o que eu encomendei para mim, Peach and Mango. E é, obviamente, também com ingredientes naturais. As recargas são usadas em cartão, etc. E este aqui, literalmente, é só puxarem para cima e meterem a recarga assim. Encaixam e depois é só puxar. Estão a ver? Tiram, tipo, um género de uma manga. E a cheira vai também. Pronto. Eu este aqui vou experimentar agora nos próximos tempos. Anyways, vocês podem usar o meu código para tudo. Seja desodorizantes, seja gés de banho, seja os lip balms. Como vocês quiserem. Eu adoro o Wild. Adoro o novo cheiro. Já sabem que há sempre, tanto nos meus terminados, como em quase todos os meus vídeos de produtos favoritos. Porque é algo que eu adoro aos anos e que não dispense. E muito obrigada ao Wild por continuar a trabalhar comigo. Eu adoro os produtos deles e recomendo vivamente. Continuando aqui nos terminados, temos também algo que eu já falei antes aqui no canal. Que é estes Softener and Scent Boosters da Rituals. Eu acho que eu nunca paguei tanto na vida. Este é o segundo. Nunca paguei tanto na vida para um amaciador barra cheirinho para a roupa, para lavar a roupa. Mas a verdade é que a Rituals tem, eu acho que, o cheiro mais potente e deixa o cheiro na roupa durante imenso tempo e portanto eu adoro. Eu já adoro normalmente a Rituals, vocês sabem. É outra daquelas marcas que eu amo aos anos e que não dispenso. E eu descobri isto no ano passado no calendário de advento e desde então já comprei dois. Comprei o do Ritual of Sakura e este do Ritual of Ching. Eu devo dizer, embora o cheiro favorito seja o Ritual of Ching, para a roupa eu preferi o Ritual of Sakura. Portanto, eu acho que vou recomprar isto, que é o Softener and Scent Booster. Como se fosse amaciado para a roupa, vocês metem na máquina. Isto obviamente amacia a roupa, deixa a roupa macia, mas também deixa com um cheiro muito, 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 muito intenso. Boa intenso. A casa fica toda a chegar a isto. E mais Rituals. Já agora continuamos nos Rituals. Temos uma espuma de banho do Ritual of Karma. Adoro. Adoro espumas de banho. Adoro todas. Não há uma que eu não goste, sinceramente. Depois é mesmo uma questão de gosto pessoal em termos de cheiros. Ritual of Karma é fantástico para o verão porque é simples skin. Lotus Flower e White Tea, portanto, chá branco e flor de lótus. Eu adoro estas espumas, adoro a textura, adoro como a pele fica. Ah, tenho mais duas pequeninas porque, entretanto, fui de viagem. Não sei se viram os blogs aqui no canal. No mês passado fui para Cardiff e para Londres e levei espumas de banho de viagem que aparecem muitas vezes nos calendários de evento ou quando eu compro, tipo, montes de coisas na Ritual Gift with Purchase. Estas pequeninas de 50 ml que dão super bem para levar de viagem. Portanto, tinha uma da Ritual of Ayurveda, que é aquele cheiro docinho com Indian Rose, portanto, rosa indiana e olhadamente as doces. E o Sakura, o tal, que é o... Eu acho que este é dos mais famosos, que é o Dry Smith Milk and Cherry Blossom, portanto, flor de cerejeira e leite de arroz. São todas ótimas, sinceramente. Temos aqui três produtos de cabelo. Um shampoo que eu adoro profundamente, que eu acho que é fantástico para cabelos oleosos e tenho muita pena que me tenha chegado até ao fim. Isto é Redken, uma marca bastante cara de cabelos que eu adoro. Esta aí, de marcas caras, as que eu mais gosto é mesmo, que era a Stasi Redken. Especificamente, este shampoo eu acho fantástico para cabelos oleosos, que é o Amino Mint Shampoo. Especificamente para cores cabeludos oleosos, que ajuda a hidratar e a refrescar o couro cabeludo. Fazia com que eu não olevasse o cabelo tantas vezes, ou seja, o meu cabelo quando fica oleoso, fica oleoso, não anda a fazer. Mas eu sinto que até ele começar a ficar oleoso, com este shampoo demorava um bocadinho. Ou seja, com um shampoo normal, o meu cabelo ficava oleoso, tipo, no dia seguinte a lavar, seguinte a lavar logo e com este ficava, tipo, se calhar, dois dias. Só dois dias depois eu começava a ficar oleoso, que eu adoro. Pronto, quando eu queria mesmo algo refrescante para o couro cabeludo e para lavar em profundidade, adorava este, adoro, adorava, vou querer mais, sem dúvida. Outros produtos para cabelo. Este shampoo seco da Brushworks, em que mandei na Look Fantastic, estava super em conta, eu não alterar acho que comprei, tipo, a 3€. E decidi experimentar, porque eles têm um monte de produtos famosos desta marca. E não desgostei. Se foi o meu favorito. Não, o meu favorito continua a ser o Living Proof. Mas eu acho que de shampoos secos que eu experimentei baratos, este foi o que mais se aproximou do Batiste. Batiste é, tipo, o melhor barato. Mas este foi muito próximo. E depois temos um protetor de calor que eu demorei séculos a acabar. Eu devo ter isto para aí há 3 anos. Já, provavelmente há 3 anos. E utilizei, nos últimos 3 anos, acho que dei cabo de 2 ou 3 frascos de outros protetores de calor até acabar este. Imaginem, eu utilizava este no meio de outros que eu gostava mais. Se é que me entendem, não é? Ou seja, conseguem perceber que eu não o adorei. Este é o L'Oreal Professional Series Expert Color 10 em 1. Spray protetor de calor multipropósitos que fazia 10 em 1. Eu, quando, na altura, comecei a utilizar este, eu pensei que isto ia ser um género de... Eu achei que isto ia ser um género de... Aquele Revlon Unique One, aquele que eu já falei aqui no canal. Eu vou pô-lo aqui. Eu acho esse produto ótimo e também é 10 em 1, então eu achei que isto ia ser a versão um bocado mais cara. Sinto que o L'Oreal Professional também não é bem caro. Mas achei que ia ser uma versão um bocado mais cara desse da Revlon e devo dizer que o da Revlon é melhor. Eu não adorei este. Lá está, eu utilizei esse da Revlon, entretanto, entretanto, mandei um Dakarastase abaixo. Tenho um segundo Dakarastase que está quase no fim e este usei já mesmo, tipo, muito... Porque queria chegar até ao fim, portanto não adorei. Temos um creme de corpo, 2 cremes de corpo, na verdade. O que está hoje? Eu acabei de ver... Ah, está aqui. 2 cremes de corpo. Um que eu adorei e já tive várias vezes antes e um que eu não adorei e até me custa porque é de João Malone e é caríssimo. Este aqui, vocês já sabem que eu adoro os iogurtes da Body Shop. No caso, este era o de Spiced Orange, que é aquele cheiro que normalmente há, tipo, no inverno, fim do outono. É laranja, baunilha, canelas, especiarias. É fantástico. Eu adoro tanto as manteigas como os iogurtes. Agora que já estão mais calor, os iogurtes, obviamente, são fantásticos. Eu não comprei isto na altura de Natal, eu comprei agora há pouco tempo. Quando encontrei isto em saltos no baixo da gama, não foi há muito tempo. Isto deve ter sido para cá há 2, 3 meses. Já o mandei baixo, eu amo isto. Amo, amo, amo os body yogurts. As manteigas corporais são mais para o inverno, para mim. Os iogurtes para o verão são fantásticos, porque é tipo uma geleia leve. Parece tipo, vocês estão a aplicar água na pele. É tipo uma água gel fantástica, com cheirinho incrível, que absorve rapidamente na pele. Adoro. E num aspecto completamente diferente, temos um creme caríssimo da João Malone, que na verdade foi uma prenda de uma amiga. Foi uma prenda incrível, ok? Eu adoro o cheiro, que era o João Malone Tuba Rose Angelica Body Cream. Portanto, o cheiro a Tuba Rose Angelica, que é a linha preta deluxe premium da João Malone. Estes cremes são caríssimos. Isto foi uma prenda maravilhosa. Amiga, não fiques triste. Eu sei que a minha amiga vai ver este vídeo eventualmente. Amiga, não fiques triste. Eu amo o cheiro. Eu amo o perfume deste creme, mas eu achei o creme um bocado pesado para mim. Cada vez que eu o utilizava, eu sentia-me pegajosa e a colar demasiado. Então, acabei por não adorar. Ou porque era muito pesado, ou porque o cheiro era muito intenso. E então, pá, foi uma pena. Porque eu amo o perfume Tuba Rose Angelica de João Malone. Aliás, foi por isto que eu recebi isto como prenda. Acabou por ser um bocadinho demais para mim. Como ter prenda minha. Falando em fragrâncias, temos aqui um perfume. Eu sinto que estou a chegar ao fim. Com quase todos os perfumes. Não sei, eu acho que já tenho muitos perfumes que estão a acabar e antigos. E por isso é que parece que todos os terminados eu tenho um perfume. Mas a verdade é que este perfume já estava a acabar há que séculos. Viva La Juicy, que foi de edição limitada, que era o Viva La Juicy Sucre. Fantástico. Super doce. Eu nem vos consigo. Eu vou para as notas aqui. Ele era doce, doce, doce. Gourmand. Doce. Incrível. Aliás, os Viva La Juicy são todos incríveis. Eu adoro todos. Eu, para mim, tinha-os a todos sempre. Mais um que eu cheguei até ao fim, como também na minha. Acho que já só tenho, tipo, um Viva La Juicy de edição limitada. Da altura em que eu tinha, tipo, 20 edições limitadas. Que está a acabar, mas vai. Este perfume é incrível. E os perfumes da Viva La Juicy. Uns são o de parfum, outros não são. Este aqui, por acaso, era o de parfum. Apá, sentem-se imenso. Claro, é aquilo que eu estava a dizer. Não sinto o dia inteiro, mas de vez em quando, tipo, sinto assim umas cenas e é tipo, so good. Sabem? Incrível. Depois, temos aqui dois cleansers de rosto e umas toalhitas desmaquilhantes. As toalhitas desmaquilhantes são as da Bioderma, que me deram jeito. Continuam, as minhas favoritas continuam a ser as da Simple, mas eu percebi que em Portugal já não existe a marca, como também a minha. Portanto, as que passaram para o topo a seguir são as da Neutrogena e as da Bioderma. Sendo que as da Bioderma, como são biodegradáveis, eu acabo por optar um bocadinho mais por elas. Tipicamente, vocês sabem que eu não sou a maior adepta de toalhitas desmaquilhantes, mas às vezes, quando eu acabo de sair do trabalho ou qualquer coisa que eu irei direto para o ginásio, eu tenho que me desmaquilhar on the go, não tenho discos de algodão realizáveis comigo, não tenho discos de algodão de todo comigo, não tenho clandezinho oils e elevatório comigo, então tem que ser com toalhitas desmaquilhantes. Eu não sou uma pessoa que gosta de treinar com maquilhagem, portanto, toalhitas desmaquilhantes, nessas alturas, são a minha salvação. Claro que depois chego a casa e tomo um banho, lavo rostos, folio, tudo, a cena toda, limpo como deve ser a pele. Então, atenção, é porque eu acho que as pessoas que usam toalhitas desmaquilhantes usam como se fosse, tipo, o único processo de desmaquilhar e as toalhitas desmaquilhantes, por norma, por norma, quase todas, se não todas, acho que todas, na verdade, precisam de, tipo, precisam de usar algo mais assim, tipo, nem que seja um cleanser, porque nunca tiram tudo a 100%. Mas bem, para safar, são fixos. E ainda falando em cleansers, temos estes dois, um que eu gostei e um que foi médio. Eu sinto que este durou muito mais do que este, embora este tem 250ml e este tinha 135ml. No entanto, este aqui eu senti que me durou mais do que este, mas este fazia mais espuma do que este, ou seja, é um conceito muito estranho. Este da Pixi, o Clarity Cleanser, o da Acid Cilicilic Probióticos, era tipo um creme azul que não fazia quase espuma, e então eu não o amei por causa disso, mas eu utilizei até ao fim, aliás, eu fiz aqui skincare routines em shorts, que eu até posso pôr aqui para vocês verem, e que eu mostro sempre. Se foi a experiência mais agradável de cleansing, não, porque eu gosto quando faço espuma, gosto quando sinto a pele bem lavedinha, mas tinha uma coisa boa, é que não me ressecava a pele, e tinha Acid Cilicilic, que já por si é mais papel oleosa e ajuda a secar um bocado a pele, e eu não sentia que secasse demasiado a pele, porque esse aspecto foi fixe. A experiência em si, sensorialmente, era um bocado fraca, porque não fazia grande espuma, não tinha propriamente cheiro, e eu sentia que faltava um bocadinho mais. Portanto, eu este não amei, não voltava a ter. Este aqui, eu até gostei um bocadinho mais da experiência, este era o Revox Zit Care, com AHS, BHS e PHS, mas ainda tinha a água de árvore do chá, que ajuda com pele oleosa, isto na verdade também era uma linha para pele oleosa, ok? Ambos. E ainda tinha 70 alha asiática, que ajuda a acalmar a pele, e ácido hialurónico. Este aqui, eu gostei mais da experiência, mas senti que acabava pela rápido, muito estranho. Eu senti que eu utilizei estes 250 ml mais rápido do que este aqui, não sei como. Mas bem, gostei mais deste do que deste, sem dúvida. Aliás, os dois produtos que eu utilizei desta linha, desta Zit Care da Revox, eram muito, muito bons. Depois tínhamos aqui um Cleansing Balm da Evelom, que eu levei, um tamanho mini para viagem. Eu adoro este Cleansing Balm, já falei várias vezes aqui no canal, é um dos meus favoritos. Este é o Evelom Cleanser, e é basicamente um bálsamo desmaquilhante, amarelo esverdeado, tipo, parece um bálsamo cera, assim, espesso, que rapidamente em contacto de capelo desmaquilha tudo, e transforma-se quase num óleo, e remove tudo. Adoro, adoro este desmaquilhante, já estive em grande, já estive vários pequeninos, e acho fantástico. Ok, há tínhamos mais um Cleanser da Evelomys, adoro este Cleanser. Olhem, destes três, sinceramente, este é o melhor, mas bem, o preço não está nada a ver, ok? Estes dois, este é bem barato, este é tipo, barato, um bocadinho mais caro, mas barato, e este é caríssimo, mas é pá, olhem, experiência top. Este Cleanser, eu adorava ter isto em grande. Eu já tive um da Evelomys em grande que eu adoro, que é o Dynamic, e este também gostava muito de ter em grande, que é o Procology Energizing Marine Cleanser. Sai um gel azul em contacto com a água, também faz bastante espuma e limpa super bem a pele, sem deixar nem ressequida, nem nada, tipo, deixa a pele perfeita e super macia. E amo o cheiro desta linha da Evelomys. Evelomys, tipo, é toda a experiência. Claro, as marcas de luz têm mais cuidado com isto, às vezes há quem não goste, quem tem alguma sensibilidade na pele. Tudo que é fragrâncias e texturas mais ricas, etc., podem sensibilizar a pele. Quem não tem, eu, por exemplo, eu adoro a experiência sensorial de um produto e mesmo nos cleansers, que são os que estão menos tempo no rosto, eu adoro, tipo, o cheiro, a espuma, a textura toda... Bem, este Cleanser é top, top, top. Aconselho vivamente. Temos um produto de cabelo da Whey, o Hair Oil. Eu acho que nunca acabei um óleo de cabelo tão rápido na minha vida. Isto tinha 45ml, portanto, nem era pequenino. Isto foi comprado em Londres, em fim de novembro, última semana de novembro de 2023. E eu já o acabei pelo menos há um mês, portanto, ele já está aqui desde o início, do fim de maio, pelo menos. Desde o fim de maio. Portanto, estão a ver, durou-me seis meses, seis meses, e a intercalar com outros produtos. Aliás, não só a intercalar com outros produtos, como houve duas semanas em que eu estive no Japão e não o levei, portanto, estão a ver. Na verdade, ele deve ter durado para aí cinco meses. Incrível. Eu acho que, tipo, olhem, eu não sei de explicar. Entre o Moroccan Oil, o clássico Air Oil Treatment, este e, tipo, o Kerastase, venha olhar a minha escolha, são todos ótimos. Por algum motivo eu estou muito obcecada com este, embora, tipo, o Moroccan Oil eu sei que é, tipo, o meu all-time favorite. Amo os três, mas este aqui, efetivamente, foi o que eu acabei com a maior rapidez. E não era por aplicar demasiado, bastava um pump ou dois. Era apenas porque eu queria utilizá-lo todos os dias, porque o cabelo pode ficar sedoso e brilhante. Ficava com um cheiro incrível. Ainda em skincare, porque isto está uma confusão aqui dentro, temos um sérum de uma marca asiática, uma coreana, que é o Inn's Tree. E este era o Green Tea Fresh Serum. Um sérum que eu estava a utilizar à noite, com extrato de chá verde, para ajudar a balancear a altruicidade na pele, para que tenha pele mais oleosa, para hidratar e acalmar. Green Tea, com extrato de jejum. Eu gostei. Acho que, em termos de controle da oleosidade, eu ainda assim prefiro ingredientes como a Niacinamida, na minha rotina, mas o chá verde também senti que resultou bem. O sérum era, assim, tipo, um castanho muito escuro, diferente do costume. Normalmente os serums não são, assim, tão escuros. E até achava piada, porque parecia que estava a pôr, sei lá, tipo, chá preto na cara. Embora era chá verde, mas era muito escuro. Mas gostei. Se é o meu favorito em termos de controle da oleosidade, não. Acho que ainda assim prefiro as Niacinamidas. Mas, se a Niacinamida, por exemplo, não funcionar para vocês, ou fechar demasiado, tem aqui uma boa opção. O chá verde normalmente é bom para regular o seu. Um creme da Eisenberg. Este foi o creme de noite da Eisenberg que eu gostei mais até hoje. Já estou, neste momento, a utilizar outro, que é um dos mais recentes até lançamentos. E eu devo dizer que eu, tipo, estou com saudades deste. Porque eu passei deste para o novo. E eu adorei muito mais a textura deste aqui. Muito mais do que o novo. Este é o Eisenberg Firming Remodeling Cream. Creme de firmeza remodelador. Incrível. Porque, imaginem, é um creme branco e parece, tipo, espesso. E tinha umas bolinhas azuis. Mas depois as bolinhas quebravam-se. Quando vocês começavam a massajar. E a textura parecia que afinava, aligeirava. E ficava mais fino e absorvia super rápido. E não pesava na pele. Não era espesso. Não era difícil de espalhar. Honestamente, foi o creme que eu mais gostei da Eisenberg para utilizar. Isto não diz especificamente que é para a noite. Eu estava a utilizá-lo à noite. E adorei. Nos próximos terminados vai aparecer um que eu estou a utilizar agora. Que é um Detox. E não estou a gostar tanto como este. Portanto, este aqui é, sem dúvida, o meu favorito de todos sempre. Estávamos a falar em Eisenberg. Está aqui um sérum que eu gostei bastante. Estava a utilizar ao mesmo tempo que o creme de noite. O de Eye Serum High Lifting Global Lifting Effect. Eu acho que estava a utilizar um destes de dia ou de noite. Já não lembro qual é que era de dia, qual é que era de noite. O número 1 da Chanel. De olhos também. E o Eye Serum da Eisenberg de olhos também. Eu até acho que estava a utilizar... Já não sei. Já não sei qual é que eu estava a utilizar. De dia ou de noite. Anyways, adorei os dois. Este é mais leve. Mais em gel. Transparente. E este é um bocadinho mais rico. Mas este no Merro Ante é uma coisa fantástica que eu adoro. E já é o segundo que eu tenho. É que este tem tipo um género de umas purpurininhas muito fininhas. Tipo uma mica que ilumina debaixo dos olhos. Que eu adoro. É ótimo, por exemplo, para meter antes da maquilhagem. Porque o iluminador fica tipo... É glow. Mas não é glitter. Nem purpurinas grandes. Não é visível. Só reflete a luz maravilhosamente. Adoro os dois. Este acaba por ser um bocadinho mais rico. E mais hidratante. E mais nutritivo. Para a zona do contorno ocular. Se tiver um contorno ocular mais seco. Eu conselho mais este. Se quiserem algo muito fininho. Também gosto muito deste. Eu estava a gostar boi dos dois. Sinceramente. Depois temos também dois cremes maravilhosos. Que eu amo profundamente. Um que eu já falei aqui mil vezes no canal. Que é o meu creme favorito de dia de todo o sempre. Que é da Unique. Que é o Centella Calming Gel Cream. Eu já não sei quantas embalagens destas eu mandei abaixo. Mas é o melhor creme de dia de todo o sempre. Com centella asiática. Árvore do chá. É iluminador. Tem cuidados de antiguidade. É em gel fresco. Ou tem papéis misturas oleosas. Calmente. É tudo de bom. Sinceramente numa embalagem. E tem um preço maravilhoso. Coriano. Também mais uma vez. Compre sempre no Stylevana. Também tem uma código de desconto no Stylevana. Se quiserem. Está na caixa de descrição sempre os códigos de todos. Na verdade. Eu estou a dizê-los aqui. Mas obviamente vocês têm sempre na caixa de descrição. E outro creme que eu adoro. Que é também em conta. E também uma textura gel creme. Fantástico. Mas este tem mais acessível. Por exemplo numa Sephora. O preço é um bocadinho diferente. But still. Obviamente não é deste também. O creme é tipo um tamanho grande. Mas este era um mini que eu tinha que levar de viagem também. Quando fui agora de viagem. Que é o Moisturizing Gel Cream da Bioma. Também com niacinamida e árvore. Árvore do chá não. Este era chá verde também. Ainda assim eu prefiro este. Acho mais leve. Mas gosto muito dos dois. Um cleanser que eu não gostei nada. E isto parte o meu coração. Porque é uma marca que vocês sabem. Se me seguem há um tempo que eu amo. Eu amo a Lush. Eu amo a Lush. Eu amo a Lush. Vocês não estão a perceber que eu amo mesmo a Lush. Mas as coisas têm que ser ditas. E este cleanser não é a minha cena. Não é mesmo. Este é o Ultra Plant Cleanser de rosto. E é tipo um cleanser bálsamo. É tipo um bálsamo desmaquilhante. Vocês podem usá-lo como bálsamo de limpeza. Ou como bálsamo desmaquilhante. De ambas as mananas eu não gosto dele. É muito pesado. Muito espesso. Muito difícil de sair da pele. Não remove a maquilhagem toda. Ele efetivamente transforma-se num óleo conforme vocês massajam. Mas não é potente o suficiente. E é dificílimo de tirá-lo da pele. Ele não descola facilmente. Então para mim, pá, it's a no. Depois temos aqui uns eye patches. Que eu gostei. Ainda assim eu acho que aqui, pá, os eye patches da Pixi são bastante imbatíveis. Estes eram os da Amish, marca coreana também. Isto vem em um calendário de advento. Acho que o style vem do ano passado. Que foi tipo um dos melhores calendários de advento de todo o sempre. Hidratantes, refrescantes, revigorantes para debaixo dos olhos. Eram fixe, mas sinceramente eu prefiro os da Pixi. Acho que se querem ver mesmo tipo a zona de baixo dos olhos, que está mais fatigada, hidratada, luminosa e macia, os da Pixi são os melhores. Temos um protetor solar coreano maravilhoso. Este é o da T.I.M. O Daily Sun Care Cream com SPF 50. Muito ligeiro, sem eye casting, um cheiro fantástico. Assim, docinho, maravilhoso. Temos um bálsamo de lábios da Yves Lom. O Kiss Mix. Demorei séculos a acabar com isto, mas adorei as de bálsamo de lábios. Estava a utilizar a noite antes de me deitar. Tem assim uma sensação refrescante, mentolada, maravilhosa. De manhã quando acordam, os lábios estão hidratados. Eu vou alternando entre isto. Glossier e Laneige são os três ótimos. Agora não vou comprar isto novo, porque tenho a Laneige que nunca mais acaba. E a da Glossier já está mesmo a acabar, por acaso. Mas bem, eu tenho que mandar a da Laneige abaixo, porque já está muito antiga. Mas se se cruzarem com isto e gostarem de máscaras ou bálsamos de lábios, em pote, que sejam altamente hidratantes, mas que tenham uma sensação refrescantemente olada, isto é ótimo, ok? Obviamente a Evolome é um bocado mais cara, mas lá está, mais outro produto que eu adoro. A Evolome tem só produtos bons, na verdade. Eu acho que ainda não me espantei nada de que não gostasse deles. E fechamos com o produto que mudou mais as minhas pestanas de todo o sempre. O único produto que mudou as minhas pestanas, desde sempre. Eu já utilizei mil serums de pestanas. Já utilizei a da Elizabeth Arden, já utilizei a da The Ordinary, já utilizei... agora não me estou lembrando mais nenhuma. Bem, anyways, estes dois eu já os utilizei. Já utilizei de outras marcas mais baratas, mas nada me fez... Nenhum deles me fez absolutamente nada nas pestanas. Nas sobrancelhas já tive algumas coisas baratas, mais baratas a funcionarem. E tanto a da Elizabeth Arden como a da The Ordinary sempre fizeram qualquer coisa nas minhas sobrancelhas, mas nas minhas pestanas esqueçam-me. Até experimentar isto. Isto, pá, fez-me crescer as pestanas loucamente. Supostamente isto foi destato para não ter aquele problema de alterar a nossa córnea do olho. Eu já não sei quem é que foi que me disse isto, que estes xeruns normalmente para as pestanas. Não é só este, todos, supostamente. Tem um ingrediente que faz com que a nossa pupila mude... Não sei o que é, ao certo. Eu acho que estou a dizer algo errado, mas é uma coisa assim. Investiguei online. Este aqui eu depois fui pesquisar, depois de me dizerem isto num vídeo, porque isto apareceu em vídeos de favoritos. E este aqui supostamente foi destato para isso não acontecer. Eu, efetivamente, não senti mudanças nenhumas nos meus olhos. Nem terço-olhos, nem inchaços, nem vermelhidões, nem mudanças no olho, na pupila. Nada mudou. A única coisa que mudou foi as minhas pestanas, que de repente toda a gente me dizia, tanto aqui nos vídeos, como na minha vida pessoal, como eu própria, que tipo, tenho olhos para ver, não é? Os meus olhos não funcionam muito bem, mas com as lentes funcionam. E, efetivamente, as minhas pestanas cresceram, não sei, eu diria 3 ou 4 vezes mais do que o que eu tinha. As minhas pestanas cresceram loucamente. E eu aconselho de irem ver vídeos meus de... Basta verem para aí de Setembro de 2023, do ano passado, e verem de Março deste ano. Porque foi quando eu deixei de utilizar isto. Março... E fim de Março e início de Abril foi quando eu deixei de utilizar isto. E veio parar aos terminados. Meu Deus, eu só utilizei esta embalagem. Esta única. Eu não abri mais nenhuma, não comprei mais nenhuma. Foi só esta. Utilizei-a durante cerca de 4 meses. E as minhas pestanas cresceram loucamente. Eu estava com muito medo que elas caíssem depois de eu parar de utilizar. Do género que fosse tipo um produto que fosse viciante. E isso não aconteceu. Eu continuo com as pestanas enormes. Com máscara de pestanas ficam ainda maiores. Sem máscara de pestanas continuam enormes. Farfalhudas, gigantes, longas, cheias. Tipo, eu nunca tive as pestanas assim na minha vida. Ponto. Se alguma vez mais as minhas pestanas voltarem a ficar curtas ou caírem ou whatever, eu tive algum problema, vou correr a comprar isto. Porque isto foi a melhor cena. A melhor cena. Eu vou pôr o link aí embaixo na descrição. Siga-me no Instagram. Porque quando eu tenho código de desconto com a Sephora, normalmente acontece uma vez por mês. Tenho um código de desconto com eles e costumo dar sempre 25% de desconto nisto. Sempre. E eu já aconselho a montes de amigas minhas e familiares e colegas de trabalho e toda a gente a comprarem quando eu tenho o código. Porque isto é um produto muito a caro. Isto anda perto dos 60€. E com o código de desconto fica tipo nos 40 e tais, 50. Acaba por ser um bom desconto. Isto dura-vos meses e eu acho que se for como eu, se vocês só vão precisar de um, vai mudar a vossa vida. Sério, isto é fantástico. Produtos rápidos. Temos dois cremes de mãos mini da Chanel. Eram cremes de mãos com fragrância. Chance ou Fresh e Chance ou Tante. Vocês já sabem que Chance é a minha linha favorita da Chanel. Portanto, eu tinha assim um kit com 3 cremes de mãos e adorei. Vou dar para a viagem. Temos uma máscara de pés da Beauty Pro. A Food Therapy Collagen Infused Booty. Era um género de uma botinha que vocês metiam nos pés. Eu, no caso, esta era hidratante. Não era daquelas que fazia esfoliação. Temos uma máscara de cabelo que eu também levei de viagem. Da We Are Paradox. A 3 em 1 Repair Game Changer. Que eu já utilizei esta duas ou três vezes. E, no geral, eu não gosto muito dos produtos da We Are Paradox. Mas acho que esta máscara cor-de-rosa, que é a 3 em 1, que vocês podem usar como leave-in, condicionador ou máscara, é das que melhor funcionam. Temos outro produto de cabelo da Philip Kingsley. O Freeze Fighting Gloss. Que, no inverno, quando havia um bocadinho de freeze e mais umidade, eu sentia que funcionava muito bem a manter o... Tipo, depois de fazer o styling, eu ponha isto e parecia que eu... Fazia um género de uma camada para não ficar muito puffy outra vez. Mas, ainda assim, em produtos de freeze, o meu favorito continua a ser o Color Wow. Aquele Dream Coat, que eu vou por aqui, continua a ser o melhor produto anti-freeze. Mas este também não era mau. Uma esponja que morreu, muito antiga... Já nem lembro como é que isto chamava. Era uma daquelas de veludo. A Niki's Earl usava isto montes de vezes. Para mim, já é tão antiga que eu até já devia ter vergonha na cara. Dois setting sprays da She Glam. Adoro os dois. O de 16 horas, este roxo. É o mais parecido, barato, que eu conheço ao All Nighter da Urban Decay. Este aqui, o azul, era muito parecido ao roxo, só que cheirava tipo a coco. Uma Top Coat Sesh Vite, que lhe ajuda a secar rápido o verniz e deixa durar mais tempo. Ainda tem um bocado, como vocês conseguem ver, mas isto já está tão... Já está tão pastilha, tão a deixar fios, que já não dá. Já aparece cola. Eu adoro, já tive vários destes. Ajuda super a secar as unhas rápido. Dois máscaras de pestanas, que já nem sequer fecham. Uma da Valentino, que eram duas minis. Esta era de Valentino e era a Very Valentino Ultra Nero... Não sei. Máscara de pestanas. Não sei o nome disto. Era ótima. Um volume intenso. E uma da Charlotte Tilbury, que era a Pillow Talk Push-Up Lashes. Também era muito fixe. Acho que ainda assim prefiro esta. Tanto em duração, como escova e efeito. Mas são as duas muito boas. Temos dois lápis de sobrancelhas. Um caro, mas era um mini da Benefit. Um Precisely My Brow Pencil, mas era o tamanho de viagem. No tom número 3, que acho que até ao fim. Eu este já tive também montes deles. Adoro. Estão sempre a comprar. Este aqui também já comprei montes de vezes. É uma alternativa barata super boa. Da Catrice. O Slimmatic Ultra Precise Watch-Approof Brow Pencil. Eu uso o tom 040 Cool Brown. Também é ótimo. Um pó solto. Da marca Innisfree. Isto era daqueles coreantes. Eu adorava isto porque era fininho. Completamente translúcido, solto. Parecia tipo pó. Literal pó. Nada granulado. E ajudava mesmo a recular a luzidade na zona terra. Fantástico. No serum, no powder. Acabei com isto. Este pó não tinha sequer um ano. A validade disto só expirava em 15 de 12 de 2025. E por fim. Temos. Acho que não temos mais nada. Este é o último produto. Que é o batom que eu estou a utilizar aqui. A última vez que eu o utilizo é neste vídeo. E foi o último produto que eu pus nos terminados. Acabei de pôr. Que é o Velvet Teddy da MAC. Mate. Nude. Lindo. Perfeito. É um dos meus nudes favoritos de tudo sempre. Mas o meu já estava a ficar com um cheiro um bocado esquisito. E portanto eu ativamente a tentar acabar com isto. E acabei hoje. Estão a ver aqui? Já não tem mesmo nada, nada, nada. Eu vou lá com o cotonete, com o pincel, com tudo e tiro tudo. E o fim foi para gravar este vídeo. Adoro os batons da MAC. Vocês já sabem. Esta cor Velvet Teddy é para mim um dos melhores nudes ever. E foi este o último produto dos nossos terminados. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre. Quero saber em baixo nos comentários se vocês comentaram algum destes produtos. Algum destes ser dos vossos favoritos. Contem-me tudo em baixo nos comentários. E quem chegou ao fim deste vídeo merece, merece, entrar numa rápida giveaway. Que vai estar ativa neste vídeo. Vai estar ativa durante uma semana. Portanto comentem em baixo nos comentários. Se quiserem ganhar uma case da Wilde. Eu tenho aqui. Encontrei esta case aqui prendida em casa e pensei. Ok. Tipo. É mais uma case de dizer Rita. Eu sei. É muito achado. Porque a probabilidade de uma pessoa desse lado ser Rita e receber esta case é mínima. Já aconteceu uma vez. Mas tenho uma case para vos dar. Portanto. Quem desse lado quiser experimentar Wilde. Deixem um comentário em baixo só a dizer que querem ganhar a case da Wilde. Eu vou fazer uma giveaway rápida, aleatória. E mando isto para uma de vocês que quiser ganhar. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. Obrigado.